Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos pra ASICs Golden Run, a corrida pelo ouro Hoje vamos falar sobre o percurso, vamos falar apenas de forma rápida Porque tem um vídeo de dica da prova lá no final, vou te falar É um percurso que ele tem 98% plano É, é a prova pra você fazer o seu melhor tempo da vida porque ela é no inverno no Carioca Mais ou menos no inverno Mas é uma prova plana, tem só duas subidinhas A prova tem hidratação com água de 3 em 3 km Também tem isotônico Mas ao longo do percurso tem algumas coisas diferentes também Tem um ponto com música No KM15, um ponto de recuperação ou recovery Que vai ter lá massagista, gelo, banana, gel, isotônico Então se você tiver ali, de repente, com alguma lesão, sentindo a perna Para ali, faz a massagem pra poder continuar a prova No KM17, tem distribuição de gel Um detalhe pro gel Leve sempre o gel que você está acostumado De repente você vai pegar uma marca que você não conhece Ou um sabor que você não gosta E aí você pode colocar sua prova em risco Pega o gel que vai ser ofertado na prova Bota no bolso e usa como um reserva Beleza? Fica a dica aí Tá acostumado a correr com qualquer gel? Pega o da prova e tá tudo certo Além disso, tem atendimento médico e banheiros ao longo da prova Geralmente aí em torno de 5, 6 e 6 km tem aí esse tipo de atendimento Os únicos pontos de subida na prova São pequenas subidas, quase imperceptíveis Tanto no KM14,5 Que você vai, faz uma volta no centro e volta É a mesma elevação que tem É quase um viaduto que ele leva por baixo O VLT que vai pro aeroporto Santos Dumont Então é só uma subidinha de nada e desce Pra quem não tá acostumado com subida É um diferencial Pra quem faz corrida e que tem subida Não vai nem sentir Mas tem só esse ponto na prova 14,5 e 17,5 Beleza? Depois fala assim Ah, pô, o Silvio não avisou Tá avisado Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo E eu te convido a assistir o vídeo de dica do ano passado Nós mostramos todo o percurso da prova Mas em detalhe Não se atente às datas Porque como o vídeo foi gravado do ano passado As datas obviamente serão do ano passado E serão todas atualizadas nos vídeos da série Beleza? Então assista o vídeo de dica da prova Ele mostra o percurso todo Desde a largada do Leblon Até o fim da prova Na chegada no Aterro do Flamengo É importante você ver porque nele vai ter Onde será hidratação Onde tem túnel Onde tem subida Onde fica afunilado Onde aumenta a pista Então observe esses detalhes No vídeo da dica da prova do ano passado E também te convido a assistir o vídeo Da prova do ano passado Pra mostrar como é que aconteceu a prova Beleza? O link dos dois vídeos está aqui na descrição E eu vou deixar no final do vídeo também Pra você poder assistir Tá ok? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que vai fazer a prova pela primeira vez Vai correr os primeiros 21k da vida Vai correr essa prova Quer fazer o melhor tempo Essa é a dica Essa série de vídeos que nós estamos fazendo Pode de repente salvar a sua prova Dá aquela manobra pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que nossos vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre em primeira mão E como essa série tem vídeos diários Você não perde conteúdo Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa que na metade Pra ficar bem fácil Programa a quilometragem com K Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram Programa a quilometragem tudo junto Pra gente colocar sua foto No nosso mural de foto semanal Inclusive vai ter um mural exclusivo da Golden Já pensou você aparecer no mural da Golden? Bacana né? E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo 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 Obrigado.